Deuteronômio, capítulo 19 Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres, e morares nas suas cidades e nas suas casas, três cidades separarás no meio da terra que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em três, e isto será para que todo o homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida, que se acolher ali, para que viva, aquele que por engano ferir o seu próximo, a quem não odiava antes, como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir a seu próximo e este morrer, aquele que se acolherá a uma destas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando se enfurecer o seu coração e o alcançar, por ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não odiava antes. Portanto, te dou ordem, dizendo, três cidades separarás. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse daria a teus pais, quando guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-los amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras três cidades além destas três, para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança e haja sangue sobre ti. Mas havendo alguém que odeie a seu próximo, ele arma as ciladas e se levanta contra ele e o fere mortalmente, de modo que morra e acolhe a alguma destas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão buscá-lo, e dali o tirarão e o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. O teu olho não o perdoará. Antes, tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuíres. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de duas testemunhas, ou pela boca de três testemunhas, se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem. E eis que, sendo a testemunha falsa que testificou falsamente contra seu irmão, falhe eis como cuidou fazer a seu irmão e assim tirarás o mal do meio de ti. Para que os que ficarem o ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.